O Alcecar hoje tá bom, hein? Tá bom, vamos ver aqui. O Alcecar hoje é uma relíquia. Tá bom. Deixa eu ver aqui. O Alcecar hoje é uma relíquia. Ah, um carro de nove anos. Relíquia. Sócios, sócios. Aqui, pá, pum, pim, virei, tá. Bum, Alcecar. Vamos lá. Boa noite, seus orifícios anais de limar. Piroca. Me pelei. E tô precisando vender a viatura. E estamos falando do sonho de consumo de muitos cariados. O famoso RR, resto de rico, Mercedes-Benz C180 2013. O resto fica a cargo da sabedoria autônomos e belística do Grande Lagoa Salgada. A viatura está com 130 mil quilômetros interessados em enviar e-mail para arrodrigues.rhodrigues.rhodremail.com Vocês estão vendo que não tem nada aqui das informações que eu vou falar agora. Mas vamos lá. Mercedes-Benz C180 2013. A chamada Mercedes W204. Por quê? Porque é o nome do código dela. Vê se eu acertei. Bota W204. Vê se eu acertei. Eu tô em dúvida. Mas eu falei com... Mercedes-Benz C-Class. Terceira geração do Mercedes-Benz C-Class. Isso aí. Que ano? De que ano? Modelo de 2008 ou 2014. Ah, acertei. W204, nessa época, ela já tinha provavelmente... O código do carro! Provavelmente ela tem essa aqui já um motor 1.6 Cg com câmbio de sete marchas ou pode ser ainda o 1.8, que não muda nada. O que muda é que o 1.6 é mais próximo ao motor mais moderno que a Mercedes trabalha atualmente, tirando agora as novas. Olha essa consultoria. Mas a 1.8 também é um bom motor. Qualquer um tu vai acertar. Tem algumas coisas ali que podem dar merda? Tem. Sempre tem. Mas se foi bem feito, bem revisadinho, 130 mil quilômetros, pode parecer bastante, mas dependendo do carro, não é muita coisa. Eu falo desse jeito, por quê? Não conheço, cara? Conheço? Não conheço. Tô cagando. Não sei quem é. Mas é um carro muito interessante pra você ter. Chega bem nos lugares. O melhor, a Infilizama não sabe. quanto custa o alto. Isso é a melhor coisa. O cara que vai pegar pra manobrar vai pegar com medo. Porque a chave é igual a chave da 2019. É igual. Tá, mas quanto custa esse carro aí? É essa chave aqui. É a mesma chave. É essa aqui, ó. Essa de 2013, né? Não, essa aqui é a 19. Aí depois em 20... Em 20 ela muda. Em 20 ela muda. Aí já muda a chave. Já fica um cartãozinho. Quanto que vale? É. Não deu preço? Não deu preço. Mas quanto que vale? Quanto que o cara mete? Ah, nós vamos ter que pagar 60 pilas pra ele. Deixa eu te falar. Não vai ser... Não. Vale mais. Vale mais. Agora eu fudi com ele. Eu elogiei pra fudir com ele. Mas vale mais. Segunda-feira já venceu. Hoje é o primeiro dia do vencimento do débito do agiota. Não, e o dia 5 cai no domingo ainda. O quinto de ontem é no domingo. O pessoal já tá assim, ó. Já vai dar o contra-cu no pessoal na segunda já. O cara ia tomar um trocinho e já tá... Tá lâmina. Mas dá uma olhada na Bela Fipe. 2013, 60, 80 e oferece 10% a menos porque a bolha estourou. Esse papo que é acima da Fipe acabou, meu amigo. Quem vendeu, vendeu. Quem não vendeu, não vê demais. É tudo abaixo agora de novo. Vamos fazer o troço girar.